Isso tem tudo a ver com queijo. Olá, Lari. Como estás? Para quem não me conhece, eu sou Javi Corrêa. Eu falo português, inglês e francês e estou aprendendo catalão. E eu levo pessoas à fluência em catalão enquanto eu estou aprendendo essa língua. Ao longo do tempo que eu estava aprendendo francês, principalmente, fui percebendo alguns caminhos, alguns atalhos que levavam mais rápido à fluência. Cheguei à fluência em francês muito mais rápido do que eu cheguei em inglês. Fui vendo também o que não funcionava. E decidi que, a partir da minha quarta língua, ou seja, do catalão, tudo que eu aprendesse eu ia ensinar de graça nas redes sociais porque eu via muita gente gastando dinheiro, pagando mensalidade em escola cara e não chegando a lugar nenhum. E eu estudo, faço letras na UELF, Universidade Estadual de Londrina, e eu tenho uma responsabilidade que vai além, que é o objetivo de eu ter que criar esse canal. Compartilhar tudo que facilite a sua vida para você aprender um idioma. E hoje eu vou falar por que ler os autores catalães vai te levar para um outro nível. Vai fazer com que você saia do nível básico e vá para o intermediário. Ou, no caso do intermediário, para o avançado. Certo? Vai fazer com que isso gere um valor cujo preço é impagável. Certo? Agora eu faço um parênteses. Este vídeo foi feito para quem quer ficar fluente em catalão e, além disso, quer aumentar o nível do seu catalão. Então, se você não quer aprender catalão, não tenho nada contra você pessoalmente, mas eu sei que o tempo é um dos bens mais preciosos que você e eu temos. Então, eu diria, nem perca o seu tempo. Este vídeo não é para você. Este vídeo é especificamente para quem está aprendendo catalão. E, além disso, se você está aprendendo catalão e quer começar, na verdade, a aprender catalão, está no nível bem básico, eu diria, pode até assistir o vídeo, mas guarde essas dicas para depois. Primeiro, você precisa reforçar as bases do seu aprendizado, que é fazer o texto com áudio, ler um texto e escutá-lo várias vezes, entendeu? Um texto mais simples, talvez um pequeno príncipe, como eu fiz, né? Então, passe o tempo que for necessário. Estou falando com você, que já estuda catalão, eu tenho um nível básico ou intermediário e está a fim de aumentar esse nível. Beleza, dito isso, podemos começar o nosso vídeo. Então, dando uma olhadinha aqui na minha cola, por que ler os catalães vai fazer você subir de nível? Por que ler autores como Jorge Sierra e Fabra? Marcia Rodorella? Sujos contos eu já li, e se você não me segue no Instagram, você já sabe, porque eu sempre comento sobre o que eu estou lendo. Aliás, fazer um parênteses aqui, se você não me segue no Instagram, siga, porque lá é onde eu posto a minha rotina, o que eu estou fazendo. Então, muitas das coisas vão para os stories do Facebook também, mas onde eu tenho mais interação é no Instagram. Então, vai lá, porque a gente pode trocar uma ideia. Por que ler o Manoel do Pedrolo, que eu também estou lendo agora? A Marcia, eu já li alguns contos dela, mas eu estou lendo o Pedrolo. Por que ler o José Play? Por que ler a nossa amada Eva Baltazar, cujo livro Boulder está bombando na Cataluña? Por que ler esses caras vai fazer a diferença no seu Cataluña? Isso tem tudo a ver com queijo. Exatamente. Tem tudo a ver com queijo, não é qualquer queijo, queijo mineiro. Vou contar uma história para você. Meu avô só compra queijo mineiro. Você sabe por quê? Porque meu avô sabe que existe a tradição em Minas Gerais de se fazer queijo há centenas de anos. Mas fazer queijo é algo tão inerente. Pode perguntar. Para qualquer brasileiro, onde tem pão de queijo? Qual é o lugar que tem mais pão de queijo mais gostoso? Minas Gerais. Queijo? Minas Gerais. Por quê? Porque é algo tradicional. É algo que se você for lá no cara que faz queijo, o pai dele ensinou ele e o vô dele ensinou o pai dele e o biso. Então, desde criança ele já cresceu cheirando queijo, já cresceu pegando leite da vaca e não sei o que. Então, é algo natural. É algo tradicional. Mais importante, é algo genuíno. Natural. Certo? É algo legítimo. do mineiro fazer o queijo. E o meu vô sabe disso. Por isso, ele só compra queijo mineiro. E o que eu vou te explicar sobre ler os nativos catalães vai fazer você entender um pouco melhor sobre por que você realmente deve ler os nativos para você subir de nível. Assim como o meu vô tem certeza de que o queijo mineiro é o que tem melhor qualidade, eu vou te dizer o autor catalão, a Mercéria Doreda, a Eva Batazar, o Pedrolo, desde criança, desde que ele nasceu, a língua que a mãe dele falou, as primeiras palavras dele foram em catalão. ele sonha em catalão, sonhava muitos deles, ele brincava em catalão, ele estudava em catalão, não é que estudava catalão, eu estudo catalão, você também, ele estudava em catalão, ele estudava história, geografia, ele cresceu a adolescência, ele namorou em catalão, ele casou em catalão, a ideia é que você sabe como eu, o quão diferente é alguém cuja língua mãe é o catalão falar algo, ainda mais, vamos dizer mais especificamente, o quão diferente é o uso da língua desse nativo, se você comparar com um estrangeiro que aprende, por exemplo, eu, eu não consigo te dar nuances do que é falar detalhe da língua catalana, não, eu não sou a sua, na verdade, eu nem sou fonte de input sua, né, seu, eu sou, eu te mostro onde você vai chegar, como que, como que você vai chegar à fluência, não é me escutando escutando o meu vídeo falando catalão que você vai aprender, não, escutando o catalão de verdade, porque eu não tenho como te dar essa nuance exata, certo, então, isso é potencializado em um número astronomicamente grande, quando a gente está falando do que? De autores, de escritores, né, autoras, escritoras, essas pessoas, além de elas terem nascido na Catalunha, porque ter nascido na Catalunha somente não garante que a pessoa vá saber usar a língua de uma forma mágica, de uma forma que te traga algum benefício, só que ler os autores, os escritores nascido na Catalunha vai te mostrar alguns aspectos até artísticos da língua alguns é algo difícil de expressar em palavras, é algo que bom, para facilitar eu dividi em três pontos para você entender um pouco melhor o que ler em Catalunha vai trazer de benefício para você. Eu chamei de aspectos te. Se você tiver dificuldade de lembrar, lembra, Che Guevara? Não, aqui não tem nada de política. Como eu chamei de aspectos te, se você quiser fazer uma correlação para não esquecer. Bom, primeiro, cultura. Quando você vê os catalãs, você vai aumentar automaticamente, sem você se esforçar, nada. Ler os catalãs, você aumenta a sua cultura para o catalã. Como assim, Gabe? Não entendi. Quando você estiver lendo um catalão, indiretamente, algumas coisas da cultura vão cruzar o seu caminho. Falou sobre um feriado, falou sobre um hábito que eles têm, falou da mitidiada. Eu vou falar da mitidiada. Então, mitidiada é tipo a siesta, que seria em espanhol, aquele horário que eles, depois do almoço, que eles dormem, que está muito quente, acabou de almoçar. Então, algumas coisas da cultura, automaticamente, sem você se esforçar, nada. Só de você ler o motor catalão, você vai aprender. E por que que isso é legal? Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, quando você estiver conversando com o nativo, você vai mostrar muito mais valor. Você vai ficar dentro da conversa. Vamos supor que você está conversando com dois catalãs. Ora, se você não entender nada da cultura deles, eles vão comentar, por exemplo, sobre a festa de San Juan e você vai entender mais ou menos, mas se não vai entender muito bem e eles vão falar, tudo bem, ler estrangeiro. E você não quer isso. Você não quer que eles te olhem com, ah, ok, esse aqui não é dos novos. A ideia é você ler, ler, ler os catalãs e você sacar. O cara falou de San Juan, você fala, legal, né, eu vi que San Juan é bem comemorado todo lá, sabia que no Brasil nós também comemorando no San Juan, o cara vai falar, opa, esse cara aqui não é qualquer um não, essa menina aqui, pera lá, ela tá falando, ele tá falando de San Juan, tipo, com propriedade, primeiro, essa pessoa nem tinha obrigação de aprender catalão, muita gente que vai pro Barcelona nem aprende, então, essa pessoa aqui, esse cara aqui, essa menina aqui é diferenciado, esse cara é diferenciado, sabe falar catalão, pegou alguma coisa da nossa cultura, pegou uma referência que ele estava falando, automaticamente, aquele muro invisível cai, esse aqui é dos nossos, certo? Outra coisa, história, você aprende muita história lendo os catalães, você, por exemplo, eu estava lendo Pedrolo e o cara explicando que o pai fugiu, não sei o que, por quê? Por causa da guerra civil, e aí, automaticamente, você fala, pera lá, é um autor catalão, então, teve guerra civil na Cataluña, e a guerra civil na Cataluña é um evento muito importante para os catalães e para os espanhóis, né? Guerra, como sempre, é triste, tudo bem, mas, você sacar, falar, cara, teve uma guerra civil, até pelo fato de você entender, quando você começa a ver a Cataluña, você começa a entender, entender não, pelo menos, você começa a ver coisas sobre independentismo, liberdade, independência, sair da Espanha, não sei o quê, para você entender a Cataluña, você precisa entender a história, você não entende a história, você não entende que desde 1900, 1900, 1100 bolinhas na Idade Média, os catalães já tinham uma certa independência, eles já tinham a língua própria, já tinham fazer, sei lá, a própria moeda, então, se você não entende a história, como você vai entender a língua que você está aprendendo, por que você está aprendendo o catalão, né? Porque, tipo, você aprender catalão, por aprender catalão, ok, não tira o seu mérito, porém, se aprender catalão e entender que essa língua sobreviveu anos e anos de repressão, mais recentemente o Francisco Franco, né? além, ainda hoje, alguns partidos lá que não gostam tanto da difusão do catalão, entender a história é entender por que o catalão não está aqui até hoje, certo? Então, de novo, conversando com nativos, comentou alguma coisa da história, automaticamente o cara vai falar, pera lá, sabe falar catalão, conhece a nossa cultura, pegou uma referência histórica, cada vez mais ele vai falar, meu, esse cara deve ser um gênio, porque ele não tem obrigação de aprender catalão, não tem obrigação de saber nossa cultura, ainda o cara sobe desses dois e conhece nossa história, e por fim, saindo da história, você vai encontrar algumas estruturas gramaticais, estruturas linguísticas diferentes das que você encontraria numa obra traduzida, certo? Então, por exemplo, o autor catalão nativo, ele usa a língua de uma forma artística, de uma forma diferente do que uma obra traduzida, sei lá, do inglês, espanhol, italiano, francês. ele usa uma palavra, um contexto que ali, naquele contexto, dá uma mexida na frase e faz com que a frase inteira signifique uma coisa diferente. Então, existe uma certa magia na literatura nativa, certo? Você que fala português, existe algo mágico quando você lê português, porque é a sua língua. Então, ali vai ter uma frase em português, quando você lê em português, que você vai entender, você vai falar, olha, essa palavra aqui faz toda a diferença nessa frase. Talvez uma obra traduzida não existisse isso. É a mesma coisa que vai acontecer você com o catalão. Você vai começar a entender aspectos singulares da estrutura do catalão, certo? Aqui, eu quero até fazer um uma ressalva. eu não estou querendo dizer que meter no pau nos tradutores catalães, porque eu estou falando leia os nativos para você subir de nível. Você quer subir de nível e você fala Pô, Gabriel, véi, tô, pô, meu, você está metendo pau nos tradutores, meu, o cara trabalha, eu não acho que calma, não estou metendo pau nos tradutores. Eu vou falar preto branco simples com você. Você não tem obrigação de conhecer tradutores, ou seja, existem tradutores ótimos, existem tradutores bons e tradutores ruins. Você, para melhorar, vamos falar basicamente, você melhorar essa estrutura linguística, aspecto linguístico do catalão, você ler os nativos vai fazer com que você já melhore a sua estrutura, certo? Ah, quer dizer que o tradutor não domina? Não, mas com certeza existe tradutor ruim, e não é seu papel ficar indo atrás de saber se o tradutor é bom ou ruim. Seu papel é o que? Ler o catalão e melhorar, melhorar a cultura, melhorar a história, melhorar a sua estrutura linguística, entender mais, consequentemente, falar mais. você não tem a obrigação de ficar indo atrás de tradutor. Ah, esse tradutor aqui. É claro, se você souber, melhor, melhor ainda, porque aí se você for ler alguma obra traduzida, já sabe qual pegar. Só que você não tem essa obrigação, então, simplesmente por causa disso. Fora a história e a cultura que vão te colocar num setor privilegiado de pessoas que entendem mais cultura, mais história e se você entende a cultura, a história catalã, você entende, por exemplo, porque o Joan Miró, pintor catalão, se recusou um dia, numa entrevista, a falar espanhol. Estava numa entrevista, não, tipo, uma investigação policial, assim, numa interrogatória, assim, e ele se recusou, não, não vou falar espanhol. Então, você começa a entender, ó, esse é um aspecto da história, você começa a entender algumas coisas, tipo, meu, tem algumas coisas que vão além da mera estrutura, certo? Eu realmente espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, se eu dei algum insight pra você, se você concordou, se o que eu disse pra você tem lógica, queria pedir só uma coisa, comenta aqui, fala o que que você concordou, com o que que você concordou, e se você não concordou, também, comenta aqui embaixo, porque isso vai fazer com que eu possa refletir sobre o que eu tenho produzido aqui, certo? Se você gostou mesmo, coloca o like, aí, põe um gostei, se inscreve, se você não for inscrito, porque eu vou, é uma forma de eu perceber que eu tô indo no caminho certo, e se você conhecer alguém como você, que quer mudar de nível no catalão, mande pra essa pessoa, fala, olha, esse vídeo aqui parece que o cara falou, tem sentido, mas só se isso for realmente algo genuíno que você pensou, certo? Fins aqui, a vídeo da voi, então, graças, meu amigo, e, adeus, até logo. Tchau.